Kiki, qual que é o seu panorama aí pra estreia do horror? Entrou com um físico muito agressivo, bateu no Rully Inclar, um amigaço meu também. Acredito que faça a estreia na Classic diretamente. Ah, então ele vai tentar pegar o pró pelo body. Salve, galera da Integral TV, tudo bem com vocês? Superman aqui na área, junto com o Hood Boy. Ah, saudades de vocês. Obrigado por sumar aí sempre no canal da Integral Médica. E temos novidades boas aí, né, Super? Pô, bastante, né, cara? Bastante. E hoje aqui estamos aqui pra falar sobre um assunto muito bacana que vai acontecer. O Expo Super Show promete ser um grande evento, um dos maiores eventos de que... Talvez o maior evento, com todas as categorias profissionais competindo, né? Amadoras e profissionais no Rio de Janeiro. Vai ser ali pra junho. E a gente quer mostrar aqui um pouquinho pra vocês o nosso time de peso da Integral Médica, que vai subir lá, vai representar muito bem o nosso país, a marca e... Tá surpreendendo aí todos vocês. Meu, o que que a gente pode falar? O time da Integral Médica da Darkness em peso nesse Rio Super Show. Meu, todo mundo empolgado porque vai ser o campeonato do ano. Quer dizer, até o Olímpia, né? Com certeza. Vai ter muita disputa boa, né? Vai ter estreia também bacana na categoria. Vai ficar bem... vai ser bem interessante esse evento. Então, é por isso que a gente tá trazendo esse conteúdo pra vocês. E a gente vai dar uma analisada aqui no perfil de cada um. Nossa, é muito atleta do time, né? Que vai subir. É muito atleta. E não podemos esquecer, mais um campeonato com vaga pro Mr. Olímpia. O melhor campeonato do mundo. Meu, imagina os atletas como devem estar nesse momento, tentando segurar essa vaga aí. Temos grandes atletas, horse e companhias, mas super. Daí o start, os atletas que a gente tem nesse Rio Super Show. E o melhor, né? Vai ser vaga pro Olímpia, competindo aqui no Brasil, né? Então, a gente tem tudo pra ir, pra tapar esse evento. Você vai estar lá, mestre. Com certeza. Não vou falhar essa. Então, vamos estar lá, então. Vamos começar aqui, né? Que um dos caras mais pedidos, mais falados do time, né? Hood Boy. Passar aqui o trecho do horse, pra galera de casa ver. O que o cavalo tá aprontando aí. O que ele vai vir trazer de novo. Esse foi o último campeonato do horse, certo? O último campeonato do horse aqui. Ele com a pose armada. Onde conquistou o overall, ganhou pro card dele. Ele aqui na bodybuilding. Como todo mundo sabe, o horse vai fazer agora a migração pra classic, né? E vai estrear na profissional. Então, assim, ele tá fazendo duas estreias, na verdade, né? Uma na categoria e também no profissional ao mesmo tempo, né? Então, o que que você... Qual que é o seu panorama aí pra estreia do horse? É um cara que eu nem gosto nada, né? Como vocês sabem, todo mundo aqui da team ama o horse. Mas vamos falar bodybuilding. O horse tem uma linha fantástica. Uma das melhores linhas que tem no Brasil. Potencial fantástico. Com uma perna descomunal. Não tem nada parecido assim aqui no Brasil. E... Estamos ansiosos pra ver o que o horse vai trazer nessa estreia pro debut. E logo numa categoria nova. Meu, tão ansioso. Tô ansioso. O bacana é que o horse aqui nesse campeonato ele subiu muito próximo, com um peso muito aproximado da classic. Então, aqui já é... Já dá pra ver uma... Até uma certa noção de como que ele pode subir na classic, né? Eu, como acompanho ele praticamente diariamente, já evoluiu bastante disso aqui. Então, ele tá realmente bem focado. E promete fazer uma batalha muito interessante aí no palco profissional da classic. Sem dúvida nenhuma. Vai ser motivador. Já sabemos que o horse, eu acredito muito, vai ser... Vai estar ali na luta, nas cabeças, pra tentar conseguir esse título. Então, estamos realmente empolgados pra ver qual é a nova versão do horse. É isso que a gente espera do horse. Cavalinho. Estamos com você aí. Traz uma versão animal. Vamos ver o que ele vai tirar da cartola, né, Rudi? E o que falar desse cara aqui, Rudi Boy? O que você tem pra falar desse cara aqui? Vou deixar pra você ir, ó. Ah, na mão dele é pesada. Não dá, não. É um dos caras que eu tô ansioso pra ver competindo, porque o bicho evoluiu demais, muito rápido, cara. É incrível, cara. Esse cara, ele... Além de ser um super atleta open, é o cara mais resenha que tem, né? É o mais... O Bruno Santos é fantástico. Falando do campeonato do Bruno Santos, ele entrou muito bem na Romênia. Como ele já tá? Agressivo. Fez o pro debut. Meu, olha a dorsal desse cara, mano. Qual é a melhor dorsal que tá no Brasil? É, tem ele, tem o Thiago Lins. Tem você. Não, mas eu... Eu sou vlogger, eu sou vlogger. Meu, o Bruno Santos, excelente trabalho na Romênia. Entrou com um físico muito agressivo. Bateu no Rully Inclar, um amigaço meu também. É, ó. Tá aqui, ó, do lado. E evolução dele. E esperemos ver o Bruno Santos na melhor dele, no melhor físico dele. Eu sei que ele tá trabalhando duro. Brunão, vai pra cima, meu irmão. Vai pra cima. Você é fera. Você é fera. É... O problema dele é que ele não é muito des... Ele é... Ele é um pouquinho desprovido de beleza, né? No football. Nossa, pode ter tudo, né? Não pode ter tudo, né? Talvez eu baixe aqui uma foto dele aqui no Romênia. Ele tá bem blogueirinho, né? Tá. Bombu na nuca. Posta tudo, né? Mas... O Bruno tem evoluído bastante. E... E pode ser assim. É um cara que a gente se identifica muito. E estamos muito felizes de ter ele na time. E esperemos o melhor. O Bruno vai estar ali no combate. Meu. Vai ser um combate sinistro. Porque estão os Opens aí. Temos Thiago Lins. Meu. Vai ser uma briga boa. Vai ser uma briga sinistra. Aqui, ó. Ali do lado do Rafa. Ali do lado do Samson. Samson Dauda. O legal do Bruno é que ele pegou o pró mais pronto já pro circuito, né? Profissional. Então, assim... Realmente, ele já veio com uma maturidade. É um rapaz novo, né? Também. Tem 30 anos. Aí fez 30. Tá com 29 pra 30. Então, é legal que ele já fez a estreia pronto. Me surpreendeu, na verdade. Ele não precisou passar por todo aquele processo de maturação que, geralmente, um atleta Open precisa, né? É. Me surpreendeu muito a estreia dela. Assim... Ele ganhou o pró e eu fiquei ainda. Vai precisar de tempo. E ela chegou lá pro Votor do Mundo Contrário. Mostrou o quanto ele é bom. O quanto ele tá preparado. O quanto ele vai trabalhar duro pra trazer a maior evolução dele. E o Bruno tem pontos muito fortes. Com uma massa bem... Ele é muito condicionado. Denso. Tudo no lugar. Aí, só falta tempo. É o mesmo caso do Rafa. É tempo. Tempo. É tempo agora pra trabalhar. Trabalhar. Bem legal a foto dos três juntos. E vamos falar desse cara aqui. Eu tenho uma pressa muito grande. Um cara que é o nosso freak, Thiago Lins. O que você acha disso aqui? Meu, tava falando de dorsal. Falei do Bruno Santos. Me desculpa, Thiago Lins. Dorsal. Condicionamento. Olha o tríceps dele fibrando. Tudo fatiado, mano. Tudo fatiado, cara. Meu, fibra dos pés à cabeça, mano. Olha aí. É, eu sou suspeito pra falar do Thiago Lins, né? Porque ele é meu amigo. Meu. Ele tá sempre junto comigo, com o Johan, com o mestre. E eu vejo o quanto esse cara trabalha duro, velho. Meu, eu fui o cara mais condicionado nesse último campeonato do Arnold Classic, sem dúvida. Meu, sinistro. Veio quando todo mundo devidou. Apareceu. Já batendo de frente. Top 3 fantástico. Mano, e é um cara que tá aí batalhando, trabalhando no silêncio. Merece tudo o que tá conquistando até agora. Então, eu dou os parabéns ao Thiago, ao Johan e também ao Super, por terem apoiar um cara a começo. Esse é o... Olha isso. Ele realmente foi o terceiro colocado, mas com aquela sensação de vitória. Meu, foi sinistro do verão. Merece. Merece. Parabéns, Thiago. É... Continuando. Também projeção. É. Tá no topo também no próximo da Open. Vai batalhar no Super Show. Vai batalhar, vai estar nas cabeças com certeza com essa condição. É, todo mundo que a gente falou aqui na Integral Médica tem grandes chances de levar o show. Meu. Sem... 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 Modéstia à parte, acho que todo mundo que a gente citou aqui tem... Tem... Não vamos fazer... Não é um vídeo de previsão, né? Mas... Acho que tem boas chances aí de levar o show. Tem. Nas suas categorias, né? Marcelo Cruz, cara que... Homem. Homem. Condicionado. É o condicionamento, né? Em pessoa. Cara que vem sempre sinistro, sempre melhorando numa competição pra outra. Isso que eu ia falar. Melhorou de novo. Não, é incrível, cara. Ele... Você pega a foto dele de 2016 pra agora, é outra pessoa, outro ser humano. É. E cada vez maior, mais condicionado. Assim, esse cara, ele também é outro igual o Thiago Lins, que representa o darkness de verdade. Esse aqui, quando eu penso na darkness, me vem em mente o Marcelo Cruz. Porque esse cara faz o trabalho, ele é assim, é o estereotipo do bodybuilder caverna raiz, que tem que fazer tudo o que tem que ser feito. Faz tudo o que tem que ser feito pra alcançar o objetivo dele. Uma das coisas que eu quero ver com o Marcelo Cruz, que ele tem evoluído, ele agora tá com o novo preparador, o Sizen. Então, com certeza, nesse curto espaço que tem, vamos trazer uma nova evolução do Marcelo Cruz. Marcelo, quero ver você no seu melhor momento e lutar ali pelas cabeças pelo lugar que você trabalha duramente toda a vida. É o cara que nunca faz uma refeição livre. Sempre. Tá sempre trabalhando. Sempre trabalhando. Tá sempre trabalhando. Incansável a máquina. Parabéns, Marcelo. Ó, Livinho. Outro cara também que tá aí cotado pra fazer um confronto. Ele vai migrar pra Classic agora, né? É, o Livinho vai fazer o campeonato dele como bodybuilder. E tentar bater pra Classic. Vai subir no culturismo. Se ele ganhar o Pro Card, acredito que faça a estreia na Classic diretamente. Ah, então ele vai tentar pegar o Pro pelo Body. Pelo Body. E depois fazer a transição pra Classic caso do peso. Meu, eu sou suspeito de falar desse cara. Esse cara tem das melhores simetrias, não só no Brasil, como no mundo. A simetria dele é sinistra. Ele tá no mesmo padrão que o Ors. Os caras da simetria, com a maturidade muscular que o Livinho vem ganhando. Então, a minha expectativa é muito alta pro Livinho nesse Rio Super Show. O Livinho, vai com tudo, irmão. Conquista esse Pro e vai bater de frente com os Classic. Só pegar uma foto dele aqui de shape. É, tem que falar da linha dele, né, cara? Alienígena, né? Meu, vai ser... Quadríceps dele. Vai ser muito interessante esse show se o Livinho subir na Classic profissional. É. Vai ter o Horse, o Fábio e o Livinho. Só do time na integral. Então, só o time na integral já vai garantir um show muito interessante, né? Olha o quadríceps. O cara tá de costas, dá pra ver o quadríceps, o sweep saindo, mano. Ser genético e trabalho duro, mano. Esquece. Esse moleque tem futuro. Vamos falar da referência. Ah, mano. Nossa Missa Olímpia aí. Isa Pessini. O que falar da Isa, né? Difícil, né? O que falar, né? É complicado falar da Isa, né? Meu, a gente tem que lembrar, a Isa é uma referência não só no Brasil, como mundial. Ganhou Missa Olímpia e eu tava com a Isa... É a linha dela, cara. Tava com a Isa em Ohio e, mano, o respeito que ela tem na gringa é algo sinistro. Então, ela vai representar o Brasil de novo, vem pro Brasil fazer o campeonato. Isso é muito bom pro Brasil, só mostra que o Brasil tá num patamar muito elevado. Pra Missa Olímpia voltar e competir no Brasil, super. Realmente o Brasil tá elevado o bodybuilding pro outro patamar. Bacana, né? A Missa Olímpia tá aqui, né? Na terra dela, competindo, né? Prestigiando a competição do país. Acho que é uma atualização mais recente dela aí pro coach. Meu... É diferenciado, né? Maturidade, tudo. É Isa Pizzini, é Missa Olímpia. É Missa Olímpia. A gente só espera o melhor, só isso. Só o melhor. Agora eu vou falar da Lala, né? Atleta também prodígio. Acabou de pegar o pró, estreou. No pró já pegou a quinta colocação, né? Contra... Melhores wellness do mundo, praticamente, né? Porque tinha a Francelle no palco, a Angela Rayane, a Rafael Zen. Então assim, a Lala tá uma grata surpresa aí na categoria. Acho que a atualização é recente dela aqui. Meu, não sei qual vai ser a linha da Wellness nesse super show. Mas eu tenho expectativas muito altas pra Lala. Não só pro primeiro... Primeiro não, que é o segundo, né? Pro show. Mas eu tenho expectativas tão altas porque a Lala tem o físico, tem o visual, tem a presença de palco, tem a confiança. Tudo que ela faz, faz 100%. Todo o trabalho que ela faz, faz o trabalho duro que a gente acompanha. E a gente tá junto. Mas assim, eu vejo a Lala como uma top 5 Olímpia logo de estreia. Pela confiança que ela tem. Presença, né? Meu, ela é muito completa. Ela é alta, ela tem um perfil certo, ela tem um look, a confiança. Isso tudo faz uma diferença em cima do palco. E a maturidade que ela vem ganhando. E ela é nova. A Lala tem o quê? 22, 23 anos? Tá por aí, né? É, nessa faixa. Meu, eu vejo a Lala não só batendo de frente ali nesse Rio Super Show, como já vejo a Lala no Mr. Olímpia ali nas cabeças também. Essa é a minha expectativa que eu coloco a Lala, o potencial que eu vejo nela. Então, Lala, consegue essa vaga, vai pro Olímpia, porque eu tenho expectativas muito altas pra você nesse Mr. Olímpia. Vamos fazer dobradinha, hein? Francene e Lala, hein? Vamos fazer nesse Olímpia, hein, Lala. Tá na responsabilidade. Fábio Júnior, outro cara também que vai dar trabalho aí na Classic. Goiás. Vai ser uma briga boa ele também na Classic, hein? É. O shape dele mais atual. Cheio, né? Proporções perfeitas, né? Eu chamo o Fábio Júnior de Dark Horse. Ele é daquelas caras assim, que quem dormir, esse moleque vai chegar apavorando todo mundo. E tem uma dorsal. Meu Deus do céu. O que que é aquilo? Sinistro. Então, muita expectativa aí, mas nunca adormeço num cara que trabalha como o Fábio Júnior. Olha, tá cheio, tá bem, condicionado, tá... Eu sempre... Eu sempre pus muita fé nesse cara, mano. E eu continuo botando fé na ele. Que esse cara é... Que esse cara é... É... Dorme que o Fábio Júnior vem pra passar o carro. Falando de Vitor, né? Vamos falar agora do chará dele aqui, o Vitor Porto. Ah, mano, é uma mescara. Pra mim já é um profissional, que tá na Amadora ainda, entendeu? Giant Killer. Giant Killer, total. O shape, pra mim... Quando eu vejo o Vitor Porto no palco é... Pra mim eu vejo um árabe, o cara daqui vem do Kuwait, né? Kuwait, né? E aí eu falo isso pro cara. O cara é completo. Seco, encaixado. Ele é um prodígio, realmente, né? Faz-me lembrar o Sean Clarida. Tem o potencial aí do Sean Clarida. Um cara que ninguém pode subestimar. Um cara perigoso pela luta do pro cara dele. E ele tá com fome. Então não dê espaço pro Vitor, que ele vai aparecer aí com tudo. Tudo, tem tudo. Um cara completo. Galera, agora vamos falar aqui do Eric. Men's Physique, né? Que tem um shape enorme. Clássico. Um dos maiores shapes que tem da Men's no mundo. Também é marido da Isa Piscine. Físico excepcional. Olha o trabalho que ele vem fazendo, o condicionamento. Três semanas atrás isso aqui. Meu, o Baiano é grande, meu. É grande. Promete também tá na ponta, como sempre, né? Eric, vai pra cima, Baiano. Tamo com você, irmão. E o legal é aquilo, né? É um rapaz novo. Ó, muito imponente o shape dele. Ele realmente... Ele tá encaixando... Amplitude escapular. Isso, meu. Assim, a parte escapular dele é algo impressionante e aos poucos tá cada vez mais encaixando o shape. E a tendência cada vez melhorar. Vai trazer uma nova versão, acredito eu. Vai, sem dúvida. Parabéns, Eric. Vou falar agora do Arouca. Men's physique profissional, que também tá vindo cada vez melhor, né? Aroucão do time. O Arouca tem o músculo 3D, 4D, né? Que é aquela musculatura. Tem evoluído bastante. Ganhou o ProCard há pouco tempo. Já fez dois ou três campeonatos prós. Uhum. E esperemos uma nova versão do Arouca também. É, o legal do Arouca é o mesmo caso do Bruno, né? Ele pegou o pró já pronto, né? Pro circuito, né? Então, ele fez uma estreia já bem contundente. O shape já bem... É... É... Adiantado, né? Pro circuito. Então, ele parece que ele é um veterano da profissional. Mas ele pegou o pró dele ano passado. No ano passado. No ano passado. E já... Já se estreou. Já fez dois ou três campeonatos. Surpreendendo bastante. É... Aroquinha, bora, mano! Tô gostando muito da evolução dele. Acompanhar a evolução dele. E muito bonita a história dele, né? Muito bonita. Muito bonita a história dele. Muito sacrifício, muita luta. Mas é isso que é o bodybuilding. Sacrifício do momento que você começa até o fim. Não há momentos fáceis, não há dias fáceis. Você tem que fazer o máximo com o que você tem. Luta. Bora, Arouca. Vamos lá, Arouca. Vitor Chaves, nosso menino prodígio. A atualização dele aí. Que físico, ó. Insano. Olha a dorsal dele como que sai. Sinistro. O outro cara também que... Já é pro há muito tempo, né? Só não tava acho que com o ProCard na mão. É... Mas ele já entrou no circuito pro. O pro debut dele aqui. É o teu look todo do Men's Physique, né? Super. Tudo, né? Ele é o Men's Physique e... Ele é o estereótipo do Men's Physique, né? É o cara, boa pinta, sorrisão, shape, top, que é volumoso, ao mesmo tempo amarrado, seco, cheio. Não tem que falar do Vitor. Assim... É um cara que em pouco tempo a gente vai ver no top do Olympia também. Com certeza. Com certeza. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida também. Vamos aqui. Acho que também mais uma biquíni. Integral tá forte de biquíni profissional, né? Pri. Pris... Priscila. Priscila fez um excelente campeonato na República Checa. Entrou muito bem. Na melhor condição que eu já vi ela. Então a Pri tá... Você tava lá, né? Não. Não, não tava. Foi o campeonato que o Brandão fez. Mas eu acompanhei a Pri e vi que ela fez um excelente trabalho. E esperemos que a Pri apresente... Ó, tá aí? Tá aí, ó. Ó, shape. Ombro bem desenvolvido. Linha em caixa bem. Sorria, bonita. Então... Esperemos muito pela Pri aqui. Que esteja batalhar ali nas cabeças. Que consiga o sonho, né? Todo mundo quer estar no palco do Olympia. Cara, que bacana, né? Três biquínis tops profissionais aí no time da Integral. De altíssimo nível, né? A Jéssica Abrum. Também. Atleta biquíni também, ó. Mais um atleta biquíni profissional aí na Integral Médica. Meu... Essa batalha da biquíni vai ser sinistra, né? Porque... Temos que lembrar tanto da Jéssica. Vai estar a enfrentar a Miss Olympia Isa Pizzini. Que veio competir de novo no Brasil. Eu acho que vai ter também a... A Pri também, né? A Pri. Então... Três biquínis da team. Lutando por essa... Lutando não. A Isa tem vitalício, né? Como ela foi Miss Olympia, ela tem vitalício. Ela pode... É. Ela pode bater o cartão quando ela quiser. E... Mas Jéssica tem um físico fantástico. Falando da Jéssica, ela ficou em segundo lugar no último campeonato que ela fez aqui no Brasil. Que foi o Rio Super Show também. Uhum. E que físico, né? Super. Muito bom, né? Assim... Eu não sou nenhuma autoridade pra falar de shape feminino. Ainda mais biquíni. Mas dá pra ver que realmente ela atende todos os pré-requisitos, né? De uma atleta de ponta, né? Tem a cintura muito estreita, né? Ela tem um superior aqui legal, né? Tem uma certa desenvoltura. Tem uma linha muito bonita. Até pra... Um leigo, né? Consegue ver que realmente é um shape diferenciado. Tem muita harmonia, né? Um shape com umas linhas muito boas, com uma densidade muscular muito boa. Ela sabe mostrar o físico dela. Então... Estamos ansiosos pra ver Jéssica Brum. Jéssica, boa sorte pro Rio Super Show. Vou falar agora do Pedro Lima, né, Rudy? Meu... O cara que tá sempre evoluindo também. Ele teve uma lesão agora, né? Mas ele já veio buscando atrás, é... De voltar com o shape dele melhorando. E cada vez surpreende. Esse é o shape recente dele? Shape recente dele. Ok. Eu vi o Pedro Lima competindo o ano passado em Portugal. Onde ele, acredito, pegou um terceiro, quarto lugar. Com um shape muito, muito bom. É um cara que se transforma em cima do palco. Ninguém dá nada por ele. E de repente, bum! Aparece um Pedro Lima. Portugal. Ele surpreendeu... Surpreendeu todo mundo. Positivamente, né? E... A mim, que eu olhei pro Pedro Lima e eu falei, mano... Não tava... Que aquela área, assim... Meu, quebra a expectativa porque o cara é longo. Tem uma boa amplitude. Tem uma boa musculatura, então... Muscularidade, né? Também é um cara que eu sou suspeito pra falar. Ele treina com o Johan praticamente todos os dias. O Adam é coach dele. E vamos falar desse cara aqui. Os caras mais hardcore de todos aí. O Carlão. Acho que aqui é um guest pose dele. Tá grande, hein? Meu, o Carlão... Não sei se o Carlão, ele vai subir na... Ele não me respondeu aqui. Não sei se ele vai subir na Pro ou no Amador. Ele já ganhou o Pro Card dele. Se ele subir no Amador, ele vai... Meu... Tem grande chance de sobrar, né? O Carlão... Já vem batendo de frente ali. Ganhou o último campeonato dele. Foi no Mister Olímpia. Ganhou na categoria 90, onde tinha ali Vinho, Porto. Um cara que tem muita maturidade muscular. É um cara que também todo mundo dorme nele, mas ele tá sempre brigando pelo título. Olha aí. Meu Deus do céu. É um cara que tem muita maturidade muscular. É um cara que já tá aí há muitos anos. Entende do bodybuilding. Sabe... Sacrifica. Um cara que luta todos os dias pra chegar no melhor dele. E, mano, não durmam nesses caras aí, porque esses caras vêm com tudo. Vêm com sede. Então, expectativa muito alta pro Carlão. O Carlão também vai brigar pelo cartão profissional dele aí. E, meu... É, não sei se ele vai subir na Pro ou no Amador. Mas, sim, se subir na Amador... Vai dar dor de cabeça. É, e subir na Pro também, acho que pela densidade, pela qualidade dele, tem grande chance também. E foi isso, pessoal. Acho que falamos de todos os atletas aí da Integral, da Darkness, que vão subir, né? Acho que já deu um evento inteiro, né? Meu, é uma time muito grande. É uma seleção, né, cara? Uma seleção. A gente quer agradecer aí o máximo que a gente pode falar dos atletas. É claro, tudo vai depender do dia do campeonato. A gente fala do potencial dos atletas, mas tudo vai depender no dia. Então, esperemos que todos se apresentem na melhor forma. E a gente tá aqui pra ajudar e sumar o máximo que a gente puder. É ser time da Integral e Darkness. O Rudeboi agradece e passa a mensagem pro Superman. Não, agradecer a todo mundo que assistiu aí. Estamos torcendo pra todos os brasileiros, principalmente pra o pessoal do nosso time aí, virem representar muito bem nesse evento, que esse evento promete algo revolucionário pro nosso país, hein? No esporte, que vai dar muita vaga aí pro Olímpia, né? E estamos torcendo pra todos vocês aí. E poxa, muito bacana ver uma empresa aí desse tamanho e com esse calibre, né? Trazendo tanto atleta de alto nível profissional. E assim, todos os atletas que a gente citou aqui vão brigar pelo topo, sem dúvida nenhuma, né? Então não tem nem como a gente fazer realmente uma projeção. A projeção aqui pra gente é que praticamente todo mundo aqui vai brigar pela primeira colocação. Oi, oi! Não desligue! Inscreva-se no canal, deixe o vosso like, deixe o vosso comentário, o que vocês acham desses atletas. E vamos apoiar todos e que o Rio Super Show seja o melhor campeonato do ano. Só bora! Brasil! Inscreva-se no canal!